Música Manhã da Piedade de volta! Você já viu esse símbolo que aparece aqui, do lado direito da chatela durante o programa? Se você for até ele com o seu celular, vai ser direcionado para os projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você vai conhecer e, se puder, nos ajudar. Eu faço parte e venha fazer parte também dessa família Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Estudos científicos comprovam que os cuidados com a saúde bucal favorecem também a saúde de todo o corpo humano. Por isso, ir ao dentista é fundamental, mesmo para aquelas pessoas que têm medo. E este cuidado deve ser ainda maior em tempos de pandemia. Porque uma pequena parcela de pessoas com Covid-19 precisa ser entubada e a realização do procedimento pode levar bactérias nocivas da boca para o organismo do paciente. Quem vai conversar com a gente e explicar isso é o doutor em odontologia, André Pataro. Bom dia, doutor André. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia, telespectador. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu, doutor André? Claro. Doutor André, por que manter a saúde bucal em dia é tão essencial nesse momento? Aliás, é essencial sempre, né, doutor? Pois é, essa é uma questão que a gente já vem relatando e trabalhando há muito tempo e que a literatura científica já nos ajuda, nos ampara já há décadas. Na realidade, antigamente, né, nosso corpo, de acordo com teorias antigas de Descartes, de Newton, foi dividindo o nosso corpo em partes, tendo aquela ideia de que tudo era separado, que poderia consertar uma coisa e ali já estava pronto, né? Como a teoria cartesiana, como se fosse um relógio. E a gente sabe muito bem que não é isso. E a nossa literatura científica, a literatura científica mundial, ela tem nos respaldado, trazendo fundamentos, entendendo que o nosso corpo é único, é um indivíduo como um todo. E tem, sim, ligação de uma parte com a outra. E os estudos da cavidade bucal, da odontologia, relacionados a outras partes, principalmente a problemas crônicos do nosso corpo, têm sido muito relatados já há muito tempo. Então, essa história, essa conversa, não está começando agora, isso começou há muito tempo. Então, a gente já sabe uma relação, por exemplo, até bidirecional entre periodontite, que são as doenças da gengiva. Na realidade, chamam doenças periodontais, que se divide entre gengivite e periodontite, e tem outras subdivisões, mas só para ficar mais claro para o telespectador, doenças da gengiva. E tem uma associação direta, bidirecional, entre periodontite e diabetes, por exemplo. Há também uma associação direta entre problemas cardiovasculares. Inclusive, ontem foi o dia da hipertensão, é importantíssimo a gente fazer essa associação também da relação entre doenças da gengiva e hipertensão, também arteriosclerose, doenças de artrite reumatoide, e também doenças pulmonares, como asma, bronquite, e até as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, a gente começa a ficar antenado, e ficar percebendo por que poderia ter uma associação com relação à COVID, não é mesmo? E o que acontece? Pois é. Então, a gente já tem esse respaldo, e já faz esse trabalho há muito tempo. E a medicina e as outras áreas, as outras profissões da área da saúde, já têm percebido isso. A gente recebe muitos clientes para fazer, por exemplo, uma profilaxia antes de uma cirurgia cardiovascular, ou de uma mulher grávida para fazer o controle, como é que chama? Fazer o controle pré-natal, né? Então, assim, a associação da boca como um todo. Então, o nosso corpo é um só. Mais para frente, eu vou poder falar um pouquinho sobre isso para concluir. Mas para entender que, por exemplo, as doenças da gengiva, a gente já tem artigo científico, de ano passado para cá começou um estudo muito grande, não só na odontologia, mas em toda a área da saúde, né? associando, por exemplo, um risco, veja bem, um risco de 3 vezes meia maior de problemas para ser internada, para a pessoa ser internada, se ela tiver, para a odontia tiver problema de gengiva. Um risco 4 vezes meia maior para ela precisar de uma intubação se ela tiver problema de gengiva. E, pasmem, um risco de 9 vezes maior de óbito se ela tiver problemas de gengiva. Isso porque os marcadores inflamatórios das doenças da gengiva, elas são muito similares aos marcadores da COVID e dessas outras doenças que eu falei também. Então, pode ser tanto uma via de entrada para a COVID, tanto também um aumento da virulência, uma maior gravidade da COVID, que pode levar a essas complicações, aumentando esses riscos, tanto de intubação, quanto de... até do óbito mesmo. Coisa séria, importante e muitas vezes negligenciada, né, doutor? Doutor, quantas bactérias, em média, existem na nossa boca? Nossa, essa é uma pergunta interessantíssima. Bom, a primeira coisa, antes de responder isso, vou te falar. Sabe quantas bactérias a gente tem no corpo? As pessoas não têm ideia. Nós temos 10 elevado a 13 células e 10 elevado a 14 bactérias. Ou seja, nós temos 10 vezes mais bactéria do que célula no corpo. Nós somos o posto de bactéria e é claro que nós precisamos dessas bactérias. As bactérias intestinais, bactérias da nossa pele, de proteção, mas também tem aquelas bactérias que não são legais, que vão gerar a doença, né? Então, eles vão gerar a doença, a virulência. E, respondendo a pergunta na boca, nós podemos ter até 700 tipos diferentes de bactéria. É muita coisa. E, da mesma forma, a questão do equilíbrio, da homeostase, da saúde da boca. Se a gente controla, faz a higiene, faz as manutenções, a proflexia direito, corretamente, nós vamos aumentar as bactérias boas e diminuir as bactérias ruins e, dessa forma, a gente vai estar em estado de saúde. O contrário é verdadeiro. Se a gente não cuidar, vai ter bactéria que vai gerar cárie, vai ter bactéria que vai gerar problema de gengiva e que vai poder influenciar em outras partes, outras situações do nosso corpo também. O senhor falou, o quadro clínico do paciente, ele pode ser agravado por outro fator que não seja a própria doença, mas porque tem uma complicação na boca. Inclusive, o senhor falou de hipertensão, a gengivite pode até dar prazer problema no coração, não é isso, doutor? Sim, sim. Frequentemente, de tempos em tempos, saem editais, na realidade, consensos entre revistas importantes. Por exemplo, em janeiro de 2009, sai um consenso de editores da revista americana de periodontia, que faz o estudo da gengiva, juntamente com a revista americana de cardiologia, falando que quem tem problema de gengiva deve procurar um cardiologista que pode ser que ele tenha um risco maior para a arteriosclerose. Isso porque eles acharam bactérias da boca da gengiva nas placas arterioscleróticas do coração, além de aumentar os marcadores inflamatórios do corpo como um todo, gerando também a arteriosclerose. Na realidade, os problemas da gengiva, eles aumentam a inflamação do corpo, uma inflamação crônica, até de baixo grau, mas que abre caminho para outras condições. E esses estudos foram aumentando, foram dando sequência. Tiveram em 2011, a gente teve agora em 2019 outros estudos da sociedade europeia e sempre alertando para essa condição de relação entre problemas de coração e problemas de gengiva. E isso serve para outras condições, como eu disse também, para diabetes, partite reumatoide e para tantas outras condições crônicas, que a gente sabe, né? Porque tem muitas outras que ainda não foram estudadas. Tem muitas que ainda não foram estudadas, que a gente ainda não tem os estudos. Mas o corpo humano é um só, com certeza, está tudo envolvido, né? Claro. Doutor André, por outro lado, existem pacientes que estão recebendo tratamento dentário, mesmo durante aquela internação prolongada de COVID, como é que isso ajuda? Ah, sim, isso é extremamente importante ser tocado, porque existe também a parte da odontologia hospitalar, que é o dentista que coordena uma equipe, que faz parte de uma equipe multidisciplinar junto com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com os auxiliares técnicos, que é o responsável pela higienização da boca, por adequar, fazer adequação do meio bucal antes da intubação, para ver se tem alguma prótese com infecção mal adaptada, se tem alguma infecção de gengiva, alguma lesão, enfim, fazer adequação desse meio para receber a intubação, caso haja tempo para isso, né? Porque às vezes não dá tempo. E depois também, depois da intubação, o dentista, ele é responsável por coordenar ali a higienização desse paciente, por manter a boca limpa e manter também o tubo limpo para evitar uma pneumonia, por exemplo, uma pneumonia nosocomial, que é uma das principais causas de morte na UTI. Entendi. Doutor, a gente ainda percebe que a presença dos dentistas em hospitais ainda é baixa, isso tem melhorado? Sim, a questão da informação, do conhecimento, dos estudos científicos, principalmente os estudos epidemiológicos, vem trazendo essa consubstanciação para a gente levar o nosso trabalho também para o hospital. Como eu disse, o corpo humano, ele é todo integrado, então, por que não fazer o cuidado da boca? Eu posso citar para você, quando começou a minha observação sobre isso, foi em 2005, quando eu decidi fazer doutorado com pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então, naquela época, a pessoa que ia fazer a cirurgia, ela passava pelo clínico geral, passava pelo fisioterapeuta, pelo cardiologista, nefrologista, nutricionista, passava por todo mundo e chegava com a pasta, assim, de exame, mas não passava pelo dentista, que onde a cirurgia, o primeiro contato ali do estômago, do anel, do contato cirúrgico, às vezes a pessoa estava com um abscesso na boca, estava com a boca toda cheia de infecção e não se preocupava. Hoje, as equipes, já tem as equipes de cirurgia bariátrica, já tem o dentista, os cardiologistas já indicam o dentista para poder fazer uma avaliação pré-cirúrgica, os obstetras também, semana passada, estavam conversando com o amigo, falaram todo, a gente sempre indica o dentista para fazer um check-up odontológico, então, esse conhecimento, ele está chegando e o conhecimento científico é assim mesmo, e não chega para todo mundo na mesma hora, precisa de um tempo para se alimentar, mas nesses momentos que a gente vive, por exemplo, de pandemia, é claro que isso difunde mais e se Deus quiser, toda a equipe de UTI vai ter um dentista daqui para frente. Ah, doutor André, amei conversar com o senhor, assim, claríssimo, entendemos tudo que o senhor falou e de tudo que o senhor falou, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de acrescentar uma visão mais ampla nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, essa atenção que está sendo levada para a boca, para o cuidado, que a gente possa também levar isso não só para a boca, mas para o cuidado com o corpo todo, com o nosso corpo físico, com o nosso corpo emocional, com o nosso corpo mental, com o nosso corpo espiritual, aproveitar esse momento que o mundo está vivendo para a gente voltar para dentro da gente e enxergar o que a gente precisa mudar dentro da gente, o que a gente precisa fazer de melhor, o que a gente precisa de amar mais a nós mesmos na forma do cuidado que a gente pode ter com o nosso corpo, não só o corpo físico, mas esses outros corpos que eu falei. E isso é não despertar, eu acho que o planeta está passando, a humanidade está passando para o momento de despertar, para olhar para dentro de si e falar assim, o que eu posso ser melhor amanhã que eu não fui hoje? Não é verdade? E é claro que o cuidado com a boca está dentro desse processo, entender como que a gente pode fazer essa prevenção, não só esperar, ninguém quer ser entubado, ninguém quer ter Covid, mas se por acaso tiver, nós estamos vivendo uma pandemia, que esteja bem, que esteja prevenido, que esteja com a saúde em ti para ter um maior, passar por esse processo de uma forma mais leve, se Deus quiser, sem complicações, não é verdade? É isso, agradeço. Amém. O seu Instagram, arroba doutor ponto André Pataro. Pataro, eu falo assim mesmo? É, é o nome italiano, ali do sul da Itália, as pessoas confundem, mas é Pataro. Falei certinho. Falou, falou, certo. Doutor André, muito obrigada, Deus abençoe muito o seu trabalho e o seu dia, viu? Obrigado, e com Deus, até mais. Então gente, sigam arroba ponto doutor, arroba doutor ponto André Pataro. Isso. E nós vamos para mais um intervalo, é rapidinho, volto com reflexão do evangelho de hoje. Música 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 Tchau, tchau.